Seja bem-vindo ao Série D+, o canal sobre a Liga Profissional de Futebol Raiz. A 4ª Divisão do Brasileirão está chegando para mais 64 times sonharem com o acesso à Série C. Mais do que isso, a Liga Profissional de Futebol Raiz é aquela em que o futebol é levado com paixão, com cachorro caramelo entrando em campo e também os melhores apelidos de todos os campeonatos. E aqui no Série D+, você acompanha tudo, cada movimentação do seu time do coração, os jogos das 14 rodadas iniciais e da fase mata-mata do maior campeonato de futebol raiz do mundo. A gente te espera toda semana com especulações para o início da temporada, depois da cobertura dos jogos e muito mais para você fã do futebol do interior do Brasil, que busca a glória do acesso à Série C e a ascensão no Brasileirão. Os melhores lances, as histórias mais emocionantes e tudo o que envolve o futebol raiz, você encontra aqui, na Série D+, a Liga Profissional de Futebol Raiz. Os melhores lances, as histórias mais emocionantes e tudo o que envolve o futebol raiz,